Oi, aquele pique rapaziada, mulher que é RD do Martins no controle 10 minutos de tamborzinho dos cria a partir de agora, valeu? Sorra, braba, equipe Vida Raza tá na pista, passe... Porra, RD, caralho! RD, DJ RD, porra Oi, ela quer o RD? Que solta o porra, vai! Vida Raza, 442, Vida Raza, ei! 442, Vida Raza, ei! Vida Raza, vai! Vida Raza, ei! Vida Raza, vai! É Vida Raza, que ela quer e não nos deixa pra depo A formação dos cria é 442 Vida Raza, que ela quer e não nos deixa pra depo A formação dos cria é 442 Vida Raza, ei! Vida Raza, ei! Vida Raza, ei! Vida rosa e putaria, aqui na treta do Martins eu vou tacar nessa novinha Sex toda hora de noite, noite e dia Sex toda hora de noite, noite e dia Whisky maconha nunca falta pro meu churi Aqui na treta do Martins eu vou tacar nessa novinha Aqui na treta do Martins eu vou tacar nessa novinha Vida rosa, quatro, 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 Agora adora todo dia eu toco dinheiro De romance, sacada porra Ela me mandou e pôra Me botou na rua Agora adora todo dia eu toco dinheiro Agora adora todo dia eu toco dinheiro Futuri 速i Futuri Agora todo dia eu toco dinheiro com tudo Que romance, fascinada por que ela me mandou embora E botou na roupa Agora todo dia eu toco dinheiro com tudo Agora todo dia eu toco dinheiro com tudo Agora todo dia eu toco dinheiro com tudo A novinha sofreu acidente E voltou com a caristada Sua tia indicou semente de pau na tradição familiar Pra curar essa dozela É ID que vai tacar Vai fuder com a vida dela Vai pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela Eu passo pau na cara dela Passo, passo, passo pau na chota dela Pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela Pau na cara dela Pra novinha melhorar Pau na cara dela Pra noce, pra tudo a tempo Pau na cara dela Pra noce, pra tudo a tempo Tudo a tempo Tudo a tempo Rooz 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 Says Stevie asten É alternativa Opa Quem gostou Isso me arrebenta, 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 me arreb Nossa, cachaça, 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 nada no caixeiro é pua Parou lá pela sacola da parede, joga pra saber que foda é boa Tu tá a tua pura puxando o cabelo, fuga na minha chapa, que chama de fuma Bota é tudo, 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 bota é tudo Olha só arrasta pra cima, porque pro lado eu boto minha calcinha Me pega de quatro, de quatro, de quatro Linguadinha na bucetinha dessa novinha safadinha Linguadinha na bucetinha dessa novinha safadinha Piquei com o cheiro da sua bucetinha, agarrando no meu miota Vou te fuder até meio dia, depois que goza tu vai embora Linguadinha na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Linguadinha na bucetinha, nessa novinha safadinha Linguadinha na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Vou te fuder até meio dia, depois que goza tu vai embora De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Linguadinha na bucetinha, na bucetinha Linguadinha na bucetinha, na bucetinha RRD do Martins, faz assim que eu me amar As novinhas que se amarra quando ele chama patreda Põe dentro do carro o bicho que odeia minha buceta As novinhas que se amarra quando ele chama patreda Põe dentro do carro o bicho que odeia minha buceta Vai, 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 RD, marreta minha buceta Vai, mano, pele, marreta minha buceta Vai, FB, vai, mano, chefinho Vai, vai, LC, marreta minha buceta Os amigos do Martins, vai, manda, 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 manda Que cena maravilhosa, eu e ele lá na treta Tô por baixo e eu por cima, fodendo minha buceta Que cena maravilhosa, eu e ele lá na treta Tô por baixo e eu por cima, fodendo minha buceta RRD do Martins, faz assim que eu me amar Ela falou que eu ia sofrer Ela falou que eu ia sofrer Ela falou que eu ia sofrer E acabar com meu mundo Disse que eu não valho, me chamou de vagabundo E disse que eu tava online com as piranha pelo mundo Tô, mas não tô muito Tô, mas não tô brechando Brechando na revoada com RRD bolado e puto Tô, mas não tô muito Tô, mas não tô muito Tô, mas não tô muito Brechando lá no matisco Safadão bolado e puto Tô, mas não tô muito Tô, mas não tô muito Brechando lá no matisco De barra bolado e puto Vem, 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 me dá um vapo Vem, me dá um vapo Macetando minha xereca Vou de cabeça pra baixo Vem, me dá um vapo Vem, me dá um vapo Mas eu tomo pra xereca Vou de cabeça pra baixo Mas eu tomo pra xereca Mas eu tomo pra xereca Piranha, 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 foi Piranha, piranha, fica Arrasta a buceta no chão As novinha sonhada Bota, bota, bota a bunda Parnovinha sonhada Parnovinha sonhada Bota, 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 bota bunda Pai, bota, 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 bota bunda pra que cara Piranha, piranha, fui Piranha, piranha, fica Rasta a você, tô no chão Vem rebolando e vem rebolando Vem rebolando em cima da beca Vem rebolando e sem rebolando Vem rebolando e sem rebolando Vem rebolando e se maravilha Bem de ré, 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 bem de ré Bem de ré, 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 bem de ré Bem de ré, 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 bem de ré Jogando Jogando Doida pra fuder Ela toda gosta E o pique em bar Porque tô de glaque Cajado Usando a catrô Teu meu alvo da missão Vou no traje do meu dom Meia noite eu tô de plantão Chota no chão Jogando 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 Rebentei 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 Jogando 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 nu Hebe Meia Hebe Hebe Teper Note ji Tô na minha daca, 30m bota, LV Me dica Tô na minha daca, 30m bota, 30m aberta Aperto o balão que eu fico maluca Fico toda enxagada Erega mais phirocada, doora para cantar na vada Aperto o balão que eu fico maluca Fico toda enxagada Erega mais phirocada, doora para cantar na vada Que eu fico maluca, fico toda enxergada Queira a mamãe furacada, dura pra santa na vaga Te der me bota, bota aqui, te der me daca Te der me bota, bota aqui, bota aqui, te der me daca Esconde, 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 esconde a noite inteira Esconde minha peruca lá dentro da tua buceta Esconde, 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 esconde a noite inteira Esconde minha peruca lá dentro da tua buceta Esconde, 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 esconde a noite inteira Escote minha pera cala a dêlarca Fumam a radio parte, falou que vinha Brotou e tomou um sacode Brotou da pachurinha, com marra de pátia Fumam a radio parte, falou que vinha Brotou e tomou um sacode A todo momento falou que não vinha, como é que pode? Pisou no castelinho já quis putaria, com o menino do homem Te levei pra dentro, sei que isso te estica, mas sabe muito Eu tô desce travando por cima da pica, é um absurdo Toda posturinha, com marra de pátio, falou que não vinha Brotou e tomou um sacode Toda posturinha, com marra de pátio, falou que não vinha Brotou e tomou um sacode Toda posturinha, com marra de pátio, falou que não vinha Brotou e tomou um sacode Que é um jetão rapaziada, a partir de agora ritmada pros crida Quando salto, quando salto, quando salto, quando salto Tanto, tempo, 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 tempo quedata Vai mais, vai mais, sai mais, sai mais, sai mais Certo, tempo, 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 tempo Cadu tivesse com essaasse, Roseta Saldock Bro. Tá arrastando Komm vecindo na caixa de sót Fica atje com a Terra,osa com a tela Co kasih sente noSEmano do filho Quando sopar o dobo, também convo se enxerge Que tô t rhythms, deixa com a faixa Rastando, rastando, rastando Rastando, 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 rastando Rastando, rastando, rastando Rastando, rastando, rastando E aí, que é o futuro esperava por essa? R.D. e do Martins, Aí de novo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Os menino da Ui faz assim que eu me amarro R.D. Evadião Ela tá pensando que minha pica é Ministério da Saúde Ela tá pensando que minha pica é Ministério da Saúde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Comprado, perda nova vinha salvada Tchau, tchau, tchau Quer fazer o amor? Hoje tensa daquilo que é pica Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na pica Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Já me passa, que eu não vou descer no chão Vou descer no chão Vou descer no chão E caralho, essa é foda Vale do party Pra você tirar do chão, moleque doido Parado Tomazinho, tomazinho eu xaré A novinha que falou é o bonde da pica de mel O moleque pega a fibra, o moleque são cruel A novinha que falou é o bonde da pica de mel O moleque pega a fibra, o moleque são cruel Repositivo, 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 repositivo É no mais cisso que tudo acontece Passa, Passa, Passa Glock de pentão, Passa Glock de pentão, na série a cada novinha Vou de bala, de bala, de bala da putaria Eu de baria, de baria, de baria da putaria Eu da baria, da baria, de baria da putaria É o RD, é o RD, é o RD da putaria